Valdir Simão assumiu hoje o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Na cerimônia de transmissão de cargo, o ministro afirmou que vai trabalhar para a retomada do crescimento do país. É muito importante fazer as coisas, demonstrar que temos a capacidade de transformar essa realidade e certamente vamos conseguir reverter esse quadro e transmitir mais segurança e atrair novamente investidores e retomar o crescimento.